Mãe, tem uma coisa pra contar. A senhora sabe que às vezes foi a pessoa que coloca, né? Pois é, hoje descobri uma coisa. Eu estou cheia de dinheiro. Não acredita? Pergunta pro Léo. Quebrei meu cofrinho hoje. Foi ele que me ajudou a contar todo o dinheiro. Sabe quanto tinha? 32 reais. Tu tem uma das 50 centavos. Por que está aí, mamãe? É muito dinheiro sim. O que eu vou fazer pra ter esse dinheiro? Semana que vem é o aniversário da senhora, né? Vou te levar no McDonald's. É igual quando a senhora faz quando é meu aniversário. Mãe, fala comigo. Por que a senhora está chorando? É igual a senhora. Por que a senhora está chorando? É igual a senhora. Pastor Léo.